Rebenta a bolha, rebenta a bolha, rebenta a bolha O Ponto Partido vem de um ouvinte, que é o Hugo Faustino de Leiria que propõe que hoje tenhamos aqui um taxista que deixa sempre os clientes a 250 metros de destino que é para obrigá-los a andar a pé Bom dia Bom dia Está tudo Então você deixa os seus clientes longe do sítio onde eles querem ir? Olha, as pessoas às vezes não sabem onde é que querem ir isso é o problema Portanto, as pessoas entram dentro da minha viatura o que eu faço, isto não é mariquices de Uber As pessoas entram dentro da minha viatura a viatura está como eu acho que deve estar e eu deixo a pessoa onde eu acho que deve deixar Isto é um bocadinho ditador Mais ou menos, mais ou menos ditador Mas as pessoas têm que ter calma No outro dia uma senhora queria ficar ali ao pé da Gulbenkian Gulbenkian, Gulbenkian Ao pé da Gulbenkian Eu não disse, sim senhora Vamos embora Ora, de Odivelas à Gulbenkian, quanto tempo é que é? Oh Ora, diga lá Sabe, está esperto Não sabe, está a ver Quanto tempo, em minutos Em minutos, atenção São 42 minutos Aproximadamente De Odivelas à Gulbenkian Quero Ela Mais Lá para depois da Gulbenkian Está com pouca renda Diga Está com pouca renda Olha, o senhor T Tralhoque Das piadas e coisas Você, assim, respeito bastante Minha miúda gosta e não sei o quê Eu, por exemplo, não aprecio É pá, não vejo nada Pronto, lá se eu ou não sei o quê Portanto, eu nem sabia Você estava aqui Senão, automaticamente nem vinha Está a ver Portanto, uma pouca conversa Comigo Atenção Odivelas à Gulbenkian A Gulbenkian São 42 minutos Aproximadamente Ora, a senhora quer ir ficar à porta da Gulbenkian O que eu disse à senhora foi A senhora fica um bocado antes Porque eu deixo sempre as suas antes Com um bocadinho Que vai até à porta Sempre passeia Com as pessoas agora É um hábito Andar em carros Por todo lado Imagino que há uma pessoa Que precisa de ir à urgência de um hospital Também a deixa Oh, oh, oh Exatamente A pessoa vai à urgência de um hospital Para já se tivesse meturgente E de ambulância E nem o táxi Isso também é verdade Isso é a primeira coisa E depois vai visitar alguém O que é que acontece? Descontrai até lá Não vou Não a deixo A chorar mesmo à porta Para entrar mesmo à porta A chorar Pois é, é bom ou não? Sim Como é que eu vou explicar isto? A minha vida De taxista É uma vida Como outra pessoa qualquer Eu tenho os meus defeitos E as minhas virtudes H Hoje, por exemplo Quando vinha para aqui Aproveitei Dei-me ler ao senhor I Isto eu vou dizer rapidamente Que eu não tenho nada a esconder E o senhor disse-me assim Ah, deixe-me ao pé do Marquês de Pombal Para quê? B Benfica, Benfica Calma, é Benfica, Benfica Deixe-me ao pé do Marquês de Pombal Que estava bêbado Está a perceber? Ainda estava bêbado Que é você ou clava ou o pedro Você Oh, senhor Oh Olha, sei lá o nome Como é que você se chama Isto é o seguinte O taxista não bebe O taxista é sóbrio É L Limpo É N N coisas Mox Não é um Ai Este gajo hoje estava mal disposto Este gajo hoje estava mal disposto Comercial